Sou apenas lavrador Moro lá no infinito Na enxada eu sou doutor No machado eu sou perito Os meus versos semeei No rancho, no balanço do garrancho que o sol queimou No laço, no patacho, no riacho No braço da viola que consola um cantador Minha vida pelos campos Que são tantos pirilampos Entre troncos e barrancos Sou feliz e por enquanto Até o presidente Come o que eu planto Até o presidente Come o que eu planto Sou apenas sonhador Da raiz e da semente Não a terra, meu senhor Que eu não faço obediente Tantos anos já gastei No gado, no arado e no chachado de um sanfoneiro Fiz um filho Até o presidente Até o presidente Come o que eu planto Todos os presidentes Todos os presidentes Todos brasileiros Todos eles comem O que eu planto O que eu planto O que eu planto E o que eu semeio O que eu planto O que eu semento O que eu planto E o que eu semento